Olá, tudo bem? Aqui é Sabrina Nunes. Eu vou te ensinar a vender todos os dias os seus produtos através de uma loja online, saindo do absoluto zero a chegar a mais de 500 vendas por mês. Eu quero que você tenha uma loja na rua mais movimentada do mundo. Sabe qual a rua mais movimentada do mundo? É a internet. Se você não está na internet, você pode correr o risco de falir o seu negócio. O método CQV, que é o método campanhas que vendes, é a melhor estratégia para fazer a sua loja vender independente do seu tamanho hoje. Se você está iniciando uma loja online do zero, ou se você tem uma loja na internet e não consegue escalar as suas vendas. Você conhece alguém que comprou algo na internet nos últimos meses? E você? Comprou algo nessa quarentena pela internet? Com certeza sim. O comércio online foi responsável por grande parte da economia do país nesse período de quarentena. E vem continuando crescendo. Porque as pessoas estão comprando online. As pessoas estão na internet. Chegou o seu momento de colocar a internet para trabalhar para você todos os dias. Assim como eu faço. Eu vendo quando estou dormindo. Isso mesmo. Enquanto eu estou dormindo, cuidando da minha família, viajando, passeando, a minha loja online continua trabalhando por mim. Hoje é o dia de falar com vocês sobre campanhas. Você viu que é possível abrir uma loja online de dentro da sua casa ou aproveitar uma estrutura que você já tem aí da sua loja ou do seu comércio. Então vamos falar de como você pode atrair mais clientes para a sua loja online com campanhas. Primeiro, você não precisa de ferramentas caras. Você não precisa de um time exclusivo para isso. Muito menos contratar pessoas para terceirizar o seu marketing. Você vai aprender a fazer hoje com o que você tem hoje. Utilizando Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, e-mail. E essas ferramentas podem ser utilizadas de duas maneiras. Da maneira gratuita ou potencializadas com investimentos para alcançar ainda mais outras pessoas. E a partir daí que você vai começar a criar suas campanhas. Já parou para pensar por que umas lojas vendem só no dia das mães, dia dos namorados e Natal? Porque nessas datas as lojas criam campanha. Elas geram um input para que o cliente compre. E quem não tem campanha vive um marasmo de vendas no intervalo entre essas datas. O comércio é assim há muito tempo, né? Eu entendi exatamente o que tem por trás dessas campanhas para despertar o desejo de compras do cliente e testei na Francisca Joias. E assim nasceu o aniversário da chefe quatro anos atrás. E todos os anos no aniversário da chefe nós vendemos mais que no Black Friday só com essa campanha. Eu testei e criei outras campanhas como algumas campanhas de urgências. Por exemplo, 24 horas, 24 produtos, 24 reais. E foi um sucesso também. Criei a semana fecha, a semana do maxi, várias campanhas incríveis que potencializam as minhas vendas. E acaba de uma vez por todas com a sazonalidade. Ou seja, eu faço um Black Friday agora no momento que eu quero. Eu faço vendas no momento que eu quero. Eu não preciso esperar dia das mães ou Natal para ser um sucesso de vendas na minha loja. Você vai criar sua oportunidade de vendas, vai gerar demanda para o seu produto. Vai vender em datas que ninguém está vendendo. O que diminui a concorrência por atenção das pessoas e facilita a conversão das suas vendas. E muitas lojas não vão aproveitar essa oportunidade de escala ou vão fazer tudo errado. Queimando seus produtos e suas marcas. Eu queimei muito produto no Black Friday. Uma vez eu coloquei todos os produtos com 40% na loja. Até vendi bem, mas não ficou nada no caixa. Outra vez eu não soube como colocar os descontos e aí eu não vendi nada. Porque eu não dei desconto, não tinha uma oferta atrativa. E a pior vez foi quando eu vendi só para caçadores de promoções. Sabe aqueles clientes que são oportunistas, que só queriam desconto e depois não voltaram para ser meus clientes. Então eu parei, pensei e criei a estratégia perfeita para o Black Friday. Que me faz vender em uma semana, mais que eu vendo no mês inteiro. E me faz crescer a base de clientes. Pois eu trago pessoas novas e isso é o melhor, porque eu tenho novas pessoas o tempo inteiro e eu consigo aumentar o lucro da minha empresa. Pois Black Friday bom é aquele que além de ser estouro de venda, deixa dinheiro no bolso. Assim como muitas lojas erram vendendo só no dia das mães de Natal, existem empreendedores que perdem oportunidade de crescer, pois vendem apenas novidade. Sem criar uma coleção. Os seus produtos aí da sua loja precisam ser apresentados de uma maneira que gere um uau, para fazer com que as pessoas pensem assim. Nossa, eu preciso muito desse produto. E é esse uau, ele é possível gerar através de coleções. As coleções mudam a forma que você apresenta seu produto. Te ajuda a vender um estoque parado e faz com que seu ticket médio, ó, vai lá em cima. Com elas você terá uma cara nova, uma apresentação nova para o seu produto. Desde a imagem, o conceito, a história e a necessidade do seu potencial cliente, ela aumenta junto com o desejo dele que aumenta ainda mais para poder ter o seu produto agora e já. E aí, você sabe o que acontece? O que acontece nesse momento, você sabe? É vendas, porque a gente ama vender. É importante termos pessoas com quem conversar sobre negócios, com quem compartilhar nossos sonhos, nossas conquistas. Porque sabe quando a gente chega para conversar com alguém e aí você fala assim, olha, eu tenho uma loja online, eu estou vendendo muito, ou isso deu certo, ou isso não deu certo. A pessoa fala, aham, porque elas não estão vivendo esse mundo. E é por isso que você tem que estar com a gente, com pessoas que estão vivendo o mesmo mundo que você, os mesmos sonhos que você, buscando as mesmas metas que você. Então, compartilhe com a gente o seu resultado usando a hashtag, só tem resultado quem faz. Legendas por TIAGO ANDERSON